Salve, salve rapaziada, Batatão Vlog na voz pensando mais um videozão Rapaziada, novidade nova, como vocês já viram ainda também O nosso novo meio de trabalho, vanzinha Ducato 2.8 Pressão, diesel E o videozão de hoje é esse rapaziada Vou estar mostrando mais pra vocês Hoje já vai ter uma viajada, eu já fiz duas viagens com ela Hoje vai ter mais uma, vou gravar pra vocês também Pra postar a gente vai rodar cerca de 400km Tamo aqui já no Soneca, 01 da casa 01 do grupamento GAN E, bora meter o aço, lavar a bruta Deixar naquele laipzão, voida Aí rapaziada, essa daqui é a Ducatozinha Ducato Forgão Três lugares Balzinho, todo fechado já Vamos dar um talento nela, deixar do Grauli Vou mostrar pra vocês também O chapéuzinho pra viajar já tá aqui, tá o par Essa é a primeira impressão que vocês estão tendo dela, viu? Fique tranquilo, que ela vai ficar show E aí, 01? Vamos aí, né, pisgada? Dando talento Aí, rapaziada Aí, rapaziada, bichinho aí, ó Precisando de um talento, né? Essas portas aqui também abrem, todas as duas Aqui fizeram o favor de estourar uma tinta Mas é isso Vai ficar linda, viu? Linda de verdade Linda e arrumada Tem alguns detalhezinhos simples pra fazer O escapamento já sai aqui do lado Mas eu acho que eu vou fazer o escape igual eu fiz da montanha e vou botar pro lado de lá Aí o carrinho é isso Aqui o banco tá tudo em ordem Eu vou tirar essa capa aqui Que o banco tá em ordem Não tem pra que tá com essa capa velha aqui Isso daqui é um negócio que eu tô vendo Se eu deixo o tiro Porque ajuda muito a coluna Ajuda bastante mesmo Banquinho Tá ligado? Daqui uns dias a gente vai socar aqui embaixo, né? Não vou Tipo, não vou socar tanto lá embaixo, né? Mas pelo menos na metade daqui Essa base eu vou cortar Freio de mão é do lado esquerdo Tem que ajeitar O freio de mão dela não tá funcionando A machinha aqui, ó Machinha aí em cima Tá opa Ventilador também não tá funcionando Tem que botar pra funcionar Aqui o 12V também Já veio com som Inclusive esse aparelho é melhor do que o meu que eu tinha Porque ele já pega Bluetooth e pendrive Três lugarzinhos na cabine As luzinhas daqui de dentro também funcionam Painelzinho é esse Nos outros vídeos, rapaziada Vocês vão perceber que ela sempre vai tá na reserva Porque ela não tá marcando combustível Pra ligar é igual Ferrari Igual esses carros chiques Só apertar aqui e ela liga E o que eu tô mais gostando é isso daqui, ó O espaço amplo que a gente tem aqui dentro da cabine Se for lugar perigoso do lado esquerdo Se for lugar perigoso do lado esquerdo Eu entro pelo lado de lá Lá de lá já tem funder Aqui tinha, mas tiraram Vou lacrar todinha Igual já tava Aqui já deu um banhozinho de óleo diesel Tá opa, tranquilo Por baixo também Já apareceu no vídeo, Aloketa? Tô mais magro Aí Já vamos botar na modernagem, né Tirar a plaquinha Botar a plaquinha aqui pro lateral E não mais é isso Não decorrer aí das pesquisaradas Aí aqui dentro preto Aqui o cara vai dar um prato Um break piano Pronto A gente vai ali dar uma baixadinha nessa frente Baixar a frente Levantar a traseira A frente tá parecendo um jipe E atrás quando carrega Aparece um carro rebaixado E não mais é isso, rapaziada Teto baixo E Vamos aí no prolongar Cuidado Aí, ó Já começando o prolongar Meu amigo Tirando o olho Olha os pedaços que tá aí ali embaixo Ei Coloca a sua Maiu tá aqui Predador Tá vendo a opção Da gente tirar o Tirar o banco Pra lavar o banco também Que tá só a graça É, já tiramos o carrão do bruto Ele tirou dali Mas não sei porquê Lá rodeou o carro todinho Pra trazer pra cá o banco Sabia pedir pra fechar, não É, tiramos o banquinho da bruta Tá suja não, viu Cê tá doido, mano Rolou o grauzinho agora Rolou o grauzinho Cuida Deixa show, show, show Aí, ó Já passou o lipo alumínio Carão Tá tirando agora Agora vai ficar filé, viu Show de bola Vai ficar boa agora, Sonec? Agora vai ficar bom Você tá correndo mais Só a sujeira que a gente tá tirando Vai te perder em 50 quilos E o carro Se brincar tava com excesso de peso Só de sujeira Aí, rapaziada Já passou o lipo alumínio Tirando agora Daí roda Olha que tá linda Fica bacana Na zera Passou no motorjado também Zerado agora Passou desse lado Vai vir só pro jato Aqui ele tá amarelo ali embaixo Vai ficar branco de novo E tá passando nas portas ali atrás Depois vai passar aqui nessa porta também Aí, ó Soneca dando talento, viu Quem tá dando talento é ele Agora vai ficar zero Você não entende, cara As portinhas Cadê eu tacar uma ali também Pressão, viu Pressão Aí, já vou lidar do grau todinho Sonequinha passando O tal do pretinho Essa agora não tem como virar o lado de fora pra dentro É, né Pra parecer trucada Bota a roda ao contrário Vou fazer isso na fiorina A roda vai ficar ao contrário Tu é doida Não entra não Pronto, carrinho lavado Banquinho também Só botar no local de volta O vídeozão foi esse Rapaziada Lavando o carrão aí Agradeço demais ao Mano Hugo aí Fortaleceu Lavou por cima Por baixo Todos e todos Só não ficou muito limpo Muito limpo mesmo Porque Foi nas carreiras, né Já são 12h20 Nenhuma hora eu tenho que estar no posto ali Pra me encontrar com mais duas vans E descer pra recifolia Mas isso daí vai ficar pra outro vídeozão pra vocês Poitiva Só colocar o bancão ali no lugar agora E arrochar no procedimento Cuida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho